E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, eu tô aqui com várias pessoas na calma pra gente jogar um Bad Wars Eu tô aqui hoje com o Adriano E aí, galera, é nóis aqui Tô aqui com o Mau Oi, tudo bom contigo? Valeu aqui Tô aqui também com o Kibox E com o Orion Fala, galera, beleza? Orion aqui E o português O caso, galera, só tá na calma Bom, hoje a gente vai jogar um Bad Wars um pouco diferente, por quê? Vai ser todo mundo contra Ó, tem o... Nossa, tá todo mundo malado, eu acho, velho Caraca, ferrou Então vamos ver quem que vai ser o, tipo, primeiro a ficar vivo Tipo, quem vai sobreviver por último Então vamos ver quem que é o melhor do Bad Wars hoje, galera Ah, mas isso aí não tem como saber não, meu irmão Porque se eu for focar em um aí não quer dizer o que é o melhor Ninguém, ó... A intenção é o seguinte, ninguém focar em ninguém Tipo, tem que ser jogar na paz Entendeu? É verdade isso aí Quero só ver Vamos ver, então É, falou o cara que fala nas lives Galera, eu dou um salve pra quem é eliminar o Adriano do jogo Ah, mas ninguém foca Não Eu fiz isso com o Órion Tu fez com o Órion também Ele ficou puto Eu sou o primeiro eliminado sempre também, mano Casio, pra quem você tá torcendo aqui ganhar, mano? Pra quem é que eu torço que ganha? É Quais são os times? É, eu... Não, é todo mundo solo Tipo, eu, Adriano, Monkey Box e Órion Ah, é tudo solo? É, tudo solo, treta Ah, mano, eu vou... Eu vou... Eu vou no Adriano Mas quem é que morre todo mundo No Adriano? Eu vou no Adriano Ô, ô, ô Valeu, Casio, aí, ó Ó o português, traíra, mano Traíra, mano O cara torce pra que é bom, seu trouxa Nossa Pesado, né? Ih, então ele tá torcendo errado Ô, ô Ih, rapaz Guarda pra você, meu irmão Ô, ô Na moral, tá dando treta aqui Eu queria Hoje a gente tá... Galera, que antes de começar a calma A gente tava desabafando, tá ligado? Jogando tudo que tava dentro, assim, do coração Então agora o Adriano já tá mais, tipo, tranquilo Aqui, ele tava mais puto ainda Nossa, imagina como é que eu tava, hein Sai daqui, mano Sai daqui Vai o Pedro refocar lá Não Tô focando Você que foi no meio, fi Na moral, eu não queria falar nada Não, o cara tá largado ali, eu acho Não queria falar nada não, mas o Adriano mandou Theo aqui falando pra matar o mão Olha que vacilão, cara Eu mandei o que, Theo? É, mensagem privada Nossa, não sei de ser carozeiro, cara Ainda é aquelas bichinhas futriqueiras, olha só, mano Os caras mó... Adriano, fica esperto, eu só te falo isso, mano Ah é, tu tá vindo aqui? Não, não, é o Orion que tá indo aí Ah, tá Órion? Eu tô Órion, eu tô lá Se tu tiver vindo aqui, mano Quando eu te encontrar na BGS Olha, já quebraram a câmera Opa, o Yellow já era Opa! Quebraram o outro aí Órion que box já era Ah não, o que box tá levando Olha só Olha Órion que box O que box é safado, mano É em silêncio aí, só levando todo mundo É, que box E você, Casio? Você tá na empolga, né? Eu tô, eu tô muito empolgado Boa Tá uma situação meio tensa aqui, mano Bem louca Calma Ah, mano, eu só peço uma coisa É Posso, posso, eu posso pedir pra focar em alguém? Pode, pode Sim Foquem no key box Já que pararam de focar aí Todo mundo foca no key box O Orion é tão bullyingado que ele já pensou que ia ser nele É, mano Bullingado, mano Bullingado, velho Ó o Monk, mano, na minha ponte, safado Ele veio matar com essa espadinha dele Tinha chato, mano O Chavo, por causa que gostava de mim, velho Tinha encantado, já Lá vem ele, já Valeu, galera Falou, gostei de jogar com Não, já vi ele, ó Olha lá, olha lá, olha lá Valeu, galera Falou, vou assistir o seu bom americano Tchau Eu posso ter piedade Aí é com você Tive piedade, tchau Nossa, meu Deus Mas que homem piedoso Ah, eu sou um homem bem piedoso Ô, Orion Oi Protege a cama com seus 22, mano Ah, tá Ninguém Ninguém te ataca, mano Não, morri Vixi Pra quem que o Orion morreu? No Elvis Mano, olha a cor do time do Orion Olha a cor do time do Orion O cara morreu pro Elvis, mano Olha a cor do time do Orion Rosinha Não Olha a Thug Life Olha a Thug Life Calma E aí, irmão Para, irmão E aí, beleza Lixo Já focaram no que volta ou não? Não, o Adriano tem medo dele? Não, não foque, mano Já era pra ter nem ficado, já Tchau, mão Não, mano Tchau E aí, não foca não, malandro Me deixa em paz O mão já levei Alô Alô Um YouTuber já foi pro Limbo Nossa, pro Limbo? Limbo não, cara Por que? Aí Ai, Pepo Peraí, eu já venho, eu vou fazer um cocô Nossa Deve ser a carinha dele, como é que deve ser Fazendo força, tá ligado? Imagina a carinha dele, como é que deve ser lindo, né? Ah, deve ser fofo, né, mano? Mano, na moral Tem um cara aqui que... O Yellow, ele tá sem cama Só que ele tá querendo ser chato comigo, tá ligado? Ué, então vai ser chato com ele, ó Eu vou ser Eu vou fazer a vida dele o inferno agora Ah, Elvi, sai daqui Olha aí, o Keybox tá quietinho, fi Não é, mano? Eu sou privada, velho Tô quietinho aqui Alô, Keybox O Orion, o Orion É o Orion, é o Orion É o Orion, é o Orion Ó, Orion 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 Oi Vamos juntar, Ana Vamos fazer timinho, vamos? Não, não pode Ô, louco Ih Então vamos fazer time então, Pedro Eles perdem É o Orion É o Orion É porque o Orion tá do meu lado Por isso que eu faço isso Não, a competição é todo mundo contra Nem vem Ai, meu Deus Negócio de time não funciona, não Cê quer ser ladrão é no Rio de Janeiro, Carioca Ei, cala sua boca, meu amigo Eu tenho medo de ir lá e comprar as coisas e recebo troco em bala Ô, louco Bala eu vou dar na tua cara, seu trouxa O cara tirou agora a favela mesmo aí O cara vem falar da favela aqui do morro do papel cagado, meu irmão É, Orion Só porque cê é rico E mora aí no bairro nobre de BH O Orion é o quê? Orion é rico e mora no bairro nobre aí É, conselheiro Lafayette, né? Nossa, o cara é de conselheiro É, ele é um cara bem conselheiro na vida E ele é o rei de conselheiro lá perto É, então Opa Ah, sai fora aqui, boxeiro Não, não, piedade, juro Vocês tão falando as coisas aí, mano Piedade, gente Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim Eu não vou te atacar não Se você deixar eu ir embora Cadê você? Pedro Pedro Tá, fica parado Para na minha altura então Não sobe Não sobe Não sobe Ó, eu não vou atacar TNT se cê deixar eu ir embora Tá, cê pode focar o Orion Tá Focar o Orion o quê, meu irmão? Deixa eu eliminar o Orion Ó, se você matar Ó, se você trair eu vou ficar triste Não vou atacar Não vou atacar Não vou atacar, filho Cê ia atacar sim, safado Nossa, velho Eu ia atacar o Orion Agora eu vou te atacar, mano Não, cê ia atacar o Orion Eu Não ia não, mano Ah, mas de qualquer jeito O Orion não tá aqui O Orion é o Grey Como você ia ao Orion? Estratégia É, né, safado Estratégia Estratégia O cara é esperto, fi Mas decreto de estratégia? Na moral, eu queria que vocês levassem o Adriano Ele tá muito quietinho O Francisco está terrível Cadê o foco no Adriano? Acho que o foco deveria voltar pro Adriano, hein? Eita E aí, Adriano, olha os caras, mano Vai deixar o Adriano? Vai deixar o Adriano Adriano morreu Adriano morreu Adriano morreu Let's go, Adriano Let's go Volta, Adriano Volta pra vida Morreu, galera Acabou Faleceu, galera O Adriano faleceu Faleceu Tá, peraí Mano, ô Orion Oi Tem eu, você, o Keybox e o Adriano, velho Pô, acho que tem alguém na minha ilha, velho O Adriano eu vou eliminar Só porque ele tá calado O Adriano tá calado, velho Elimina ele Só porque ele tá quieto, vai Acho que tem alguém invisível aqui Sério mesmo É o Keybox, tá tonto Eu não, mano Orion, é o Keybox Eu não queria falar nada não pra você Bibiquinho Vem, irmão Mano, e o Mão? Sumiu também o Mão? Entendeu? O Mão morreu, ficou quietinho, né? Tá triste, parça Irmão, sei que o Keybox tá vindo aqui na covardia É, só porque tu tá calado vou te atacar Que que foi, irmão? Não, peraí, fala na cara, irmão Fala na cara Tá chegando, ataca não Vai, mata o Ori Vai pro teu padrinho Quem mata o Ori O que, meu irmão? Ih, Adriano Toma aí, seu trouxa Ooooooooooo Adriano matou Ele voltou pro jogo Ele voltou com tudo Não, não voltou não, galera Olha só Estou tendo que dar W aqui, ó Arregou 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 Não, não, não Meu padrinho Arregou Meu padrinho chegou mais cedo aqui do que eu imaginei Ué, ele pode esperar Opa Não, não dá não, não dá não Os cachorros tão uriçados aqui, ó Então, ó Eu quero revanche Eu tô avisando o log, hein Arregou 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 Não, só dá uma tretinha com o Kibox, pelo menos, mano Só pra... Eu matei já ele uma vez Caraca, Kibox Meu Deus, Kibox Mas vai tá não Vou matar agora Qual que é a ilha dele? É o vermelho Boa Vamos lá no vermelho, cadê ele? Cadê o vermelho? Cadê o vermelho? Vai aí, Arregou Cadê você, parça? Hã? Cadê você? Eu tô trafetando os itens aqui, mano Safado Você é safadezinho, né Arregou? Eu sou, mano É Você é também? Não, normal, mano Tem que ser as vezes O mão que é da Quest Tours já morreu? O mão é safadão mesmo Eu sou nada Eu sou ruim mesmo Calma Ó, o Arregou não tá trafetando item não Ele tá indo pro meio Opa Mentira Boa Mentira Opa E o Keybox, cadê? E eu? Eu tô fazendo o que, mano? Keybox? Deixa eu ver Keybox tá paradinho, né Dedê? Lá, construindo a cama Fazendo um lençolzinho Mano, pera aí Não me ataque, sério Eu buguei aqui o negócio Calma aí, sério mesmo Uuuu, olha Tudo bem? Oi, tudo bom? Feliz Meroda aqui, mano Nossa Mano Ô, pera aí Ninguém me foca, sério Eu cliquei na bússola, mano Aí, pronto Tô pronto Não cliquei nessa bússola, sério Por quê? Porque buga o jogo, sei lá o que acontece Ó, Orion Oi Vamos ver quem chega primeiro na tua ilha? Mentira, mano Que você tá na minha ilha Ainda não, mas vou chegar Deixa eu pegar minhas meroda aqui, na moral Na moralzinho Na moralzinho Negativo Ninguém foi lá quebrar a cama do Adriano? Verdade isso aí Tá lá paradinha com a madeira aberta Confiou muito Confiou muito Confiou muito Não vou tá lá não Não vou tá lá não Ai Volta a vida Meu Deus do céu O senhor Pedro tá tossindo aí? Não Tá, mano Meu Deus Não, não, Pedro Não, Pedro Não, eu tive piedade com você Olha, ele tá tomando dano, que é isso? O Keybox não tá tomando dano Ligou hack Ô, o Keybox não tava tomando dano, véi O YouTube era bugou o jogo Meu Deus Ô, o Keybox é hack, juro Acabou de renascer, mano Não, não, mas pô Caramba, juro, juro E a coisa do Ipixel Juro que vai ser O Ipixel tem que explicar isso aí Juro que eu tô puto Ligou hack mesmo Não, o cara ligou muito Ah, eu percebi É Calma Vamo que vamo Tô no Oryu matando aí Ê, Oryu Viu mesmo esse Oryu Ó, se você não matar ninguém Você vai ver, mano Você tá muito quietinho Tô na minha, meu irmão Confia no Oryu não, mano Na moral, Oryu, você é muito perto Ó, agora o Keybox aí Reativou o hack, né Deu uma mexida no hack Mano, o Keybox é muito liso, véi Nossa, mano Nossa, mano Pera aí Ó, e o Adriano, mano Leva o Adriano lá, Oryu, seu idiota Vocês vão dos três se matar O Adriano ainda vai ganhar esse jogo É Meio que isso mesmo O afk ganhando a vida Mano, eu tô craftando aqui minhas coisas Eu tô fraco, eu tô fraco Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Calma E aí, Keybox, vai explodir o bagulho mesmo, mano? Vô, você explodiu o meu Pensei que você ia ser meu amigo, mano Ó, oryu vai ganhar Ó, oryu fica parado aí do lado da cama do Adriano Espero os dois se matarem E você quer a cama do Adriano e ganha Beleza É Opa Caiu Vem PVP, mano PVP não Lixo, não Só ganha oryu Só ganha oryu Só ganha oryu Ah, mano Só ganha oryu Nossa, esse cara é muito lixo, véi Vem Nossa, oryu tá forte Oryu 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 Ainda bem que é oryu Ainda bem que é oryu 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 Pior é que eu vi, galera Vocês não viram, mas eu vi Ele caiu feio? Caiu Meu Deus do céu, véi Vamo, galera Vamo, galera Vamo, galera Vamo, galera Oi Oryu Arinho Tô na ilha da Adriana Olha, tá na ilha dele Olha, eu tô na ilha dele Ah, tô te vendo, Pedro Tô te vendo Tá me viando Oryu se escondeu embaixo de um monte bloco ali O bloco Adriana tá FK, então, sabe Já é uma problema, Adriana não existe Ah, ele vai tacar arco em você, Pedro Sério? Vai na... Ah, lixo Ah Olha isso, mano Ah, não acredito Eu vou perder pra isso, não Ah, caí Não Não, não acredito, mano Não acredito, vai se matar Não Não O Pedro se malou, gente Ele se matou, gente Eu sabia Na hora que ele colocou a bomba E foi pro lado da explosão Eu falei, o Pedro vai se matar Mano, que ódio, velho Agora vai lá, Oryu Leva o Adriano logo, vai Já foi, já ganhou Já foi Moeu de FK Sério, Adriano, vazou? Uhum Só tem que ir lá quebrar a cama Quebra a cama lá, Oryu Peraí É do seu... Mano, é do seu lado a ilha, Oryu Ih, mas peraí, tem que fazer a ponte então É do outro lado, Oryu Ai, que bicho lerdo Meu Deus do céu Vai, Oryu, vai lá Quebra a ilha do Adriano Beleza, galera Mano, acabou aqui Até cortei porque o Oryu é muito lerdo Mas, ó Eu fiquei com 10 kills em primeiro lugar, mano Não importa Eu ganhei, eu ganhei Ó Em segundo lugar Ficou o Oryu Em terceiro o Kibox Meio que, mano Quem ganhou foi Eu O Oryu em segundo E o Kibox em terceiro, né? Exatamente Então é mais ou menos que isso O Oryu, tem que responder que o não leva a jogo, velho É, também Ah, mas se não fosse eu explodir Ser burro e morrer assim Né? Fazer o que? Mas é isso, galera O Adriano, ele arregou Ele vazou O mão perdeu O Kibox e o Oryu foi até a final Tá cagando O Kasi tá cagando ainda Até agora não voltou Galera, é isso Vou terminar o vídeo por aqui Se vocês criarem mais vídeos assim De Bad Girls com Youtubers Outros minigames e tal Deixa o like que é muito importante Comenta Lembrando que o Festival ADR tá aí na descrição Essa semana vai ter só Sábado em João Pessoa E Domingo em Recife, tá? Então compra os ingressos É muito legal Você conhecer a ADR toda E é isso Com os participantes que participou do vídeo Tá na descrição O Kasi não tá cagando Ele tá fazendo cocô É, ele tá fazendo cocô, galera Mas é isso Redes sociais na descrição Se inscreve no canal 3 vídeos por dia Até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Que tá na cal Valeu Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Hihi Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau